bora pra próxima pergunta então como arrumar um rude bom pra dar capa boa pergunta cara essa pergunta é boa eu vou falar pra vocês uma coisa que mudou totalmente a estratégia de usar o meu rude olha só a única coisa que eu falar pra vocês mudar de todo o rude de vocês é o botão de tiro de vocês bem lá antigamente o judão já ensinou a gente por exemplo a gente devia pegar o nosso botão de atirar vou deixar ele mais brilhoso que pra vocês verem ele pegar o nosso botão de tirar e colocar ele aqui assim encostado na borda da nossa tela certo certo só que ele falava pra gente colocar um botão entre 40 e 50 por cento por exemplo aqui assim ele esse jeitinho tá fazer o puxadão belezinha bacana né agora galera ó vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte provavelmente vocês não vão conseguir tá entendendo muito bem só de olhar mas vocês podem fazer esse teste no celular de vocês aí agora pega o botão de atirar de vocês coloca mais ou menos aqui igual meu 40 45 por cento pega ele no botão de tiro e sobe até o meio da sua tela entendeu você pode fazer o puxadão arrastar mas tem que fazer das duas do jeito que fazer agora tem que fazer na segunda vez quando a gente vai fazer o segundo teste ó segurou aqui entendeu e puxa ó segura aqui e puxa por exemplo né até o meio da tela segura o botão de atirar aqui assim num carinha e puxa até o meio da tela beleza agora você vai pegar o botão de atirar colocar ele no máximo que tem salva fecha e faz o mesmo teste puxa ele até o meio da tela beleza eu coloque no carinha puxa até o meio da tela e aí eu pergunto pra vocês qual botão vocês acham que tem a maior probabilidade de subir um capa mais rápido no seu inimigo você já mexeu na sua sensibilidade você já treinou com a arma lá pra você dar os primeiros tiros capa e agora qual dos botões de tiro você acha que vai conseguir fazer com que você dê um capa mais rápido e aí a mira padrão do free fire ela puxa já para o peito do cara entendeu você vai tirar no cara aqui assim ó por exemplo que está aqui ó a mira sua tá aqui e aí o cara tá andando ali ela já puxa automático para o cara só que ela vai puxar para onde vai puxar no peito lembra que você tirou aqui assim ó ela vai puxar a mira sua para o peito do cara beleza e agora o seu trabalho é o que depois que a mira tá aqui no peito você dá aquele puxadão de capa para cima quando você tem um botão maior menor na tela do celular ele vai percorrer presta atenção que eu vou falar ele vai percorrer mais pixel da tela tipo assim é como se fosse o pixel é como se fosse é o caminho da tela entendeu os quadradinhos que tem na tela então ele vai percorrer mais a tela ele sendo um botão maior se ele for um botão menor lá pela lógica entendeu ele vai percorrer menos espaço na tela por exemplo ó só colocar um botão desse tamanho 15% e eu dar o puxadão não ele vai ele vai percorrer menos porque ele é um botão menor não é natural não coloca no mínimo que vocês conseguirem por exemplo e puxa até o meio da tela e depois vocês colocam lá na um 100% coloca na metade e faz um outro teste depois ó e puxa até o meio da tela entendeu dependendo do jeito que vocês puxarem ó entendeu e aí a grande questão é como que eu vou saber se ele vai puxar para cabeça ou não isso vai depender da sua sensibilidade mais um botão maior vai fazer com que você consiga puxar o capa mais rápido do que outras pessoas porque porque o seu botão vai estar percorrendo mais espaço da sua tela a mira padrão vai estar puxando a sua mira para o peito do cara e o seu botão grande a sua sensibilidade o seu treinamento vai fazer com que o seu a sua mira puxa mais rápido para cabeça se você colocar a treinar bastante e colocar uma sensibilidade boa para você que você consiga encaixar os capas certinho na cabeça que não passe da cabeça nem fique no peito entendeu igual eu dei a dica profissional anteriormente se passar da cabeça mexe no dpi entendeu a você não passar a cabeça mexe no dpi se caso ficar lá e ficar passando na cabeça você diminui a sensibilidade geral e vai configurando isso do jeito que eu ensino é vocês entendeu mas quando você arruma esse rude aqui e treinar com ele vocês vão conseguir ver a diferença que o capa vai sair mais rápido também porque porque o seu botão vai estar percorrendo mais espaço então quer dizer o que ele vai subir mais rápido entendeu e tudo isso é treino galera não faz tempo já que o botão desse jeito mas no começo foi muito difícil para aprender e consegui descer o botão até lá embaixo pega o botão de vocês e vai descendo um dedo de cada vez normalmente o pessoal usa bastante os botões aqui por exemplo aqui assim ó e usa desse tamanho mais ou menos em média né eles usam mais ou menos aqui assim e assim é certo é assim mais ou menos o pessoal usa pra fazer e aí cara eu acho que não é muito eficiente entendeu eu puxar daqui até até o meio da tela por exemplo e aí para se eu colocar aqui mais para cima eu vou ter que puxar até lá no começo da tela entendeu até quase acabar a tela do meu celular para conseguir fazer um puxadão desse sendo que eu consigo puxar lá de baixo mais rápido então galera foca em colocar o botão de vocês lá embaixo encostado na tela igual nosso nosso truta de dão ensino a gente gostaria que assim na tela entendeu salva ele que coloque nem cem por cento beleza ó cem por cento e faz o teste aí para vocês verem entendeu se vai fazer alguma diferença ou não para mim faz super diferença isso aqui é uma coisa que tipo cara fez toda a diferença quando vou subir capa o sub capa muito mais rápido por causa do meu root caso desse botão específico e aí e aí